E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, vamos manter uma atmosfera temerosa? Estamos aqui jogando Five Nights at Freddy's, apita narizinho! Ah, pode ficar aí aparecendo na minha cara, não tenho medo de vocês, seus bostões! Vamos lá então, deixa o telefone conversar comigo, pessoal então, dessa vez vamos passar, a gente vai passar, vocês confiam em mim? Confiam em mim? Então vamos passar dessa vez, multa ligação, clique 1 na porta, clique 2 na luz, beleza, foi, foi, nada, beleza, fechou, fatiou, beleza? Essa é a estratégia, então ó, devagarzinho a gente vem pra cá, devagarzinho a gente pega pelo braço, joga lá no meio, nossa, tô cantando é o Tcham, moleque! Um vídeo de terror, pessoal, sejam bem-vindos então nesse vídeo, essa série que vocês gostam tanto, e cara, eu gosto, eu amo odiar esse jogo, e eu odeio amar esse jogo, é um conflito interno que eu vivo dentro de mim com Five Nights at Freddy's. Opa, eu não tô jogando com os dois fones, né, deixa eu colocar os dois aqui, senão é, tentei enganar vocês, molecada, é isso aí, né, moleque, quem é cuzão é assim mesmo. Então, beleza, ó, a raposa tá ali, ela já apareceu, ela está, sorria, você está sendo filmado, a raposa levou a sério, certo? Então, vamos, com muita cautela, sem pressa, por que que eu estou com pressa? Portinha, pátio, plaque to play, no rato, fly, garoto, muito rápido! Pessoal, lembrando, se vocês quiserem a sexta e sétima à noite, vocês precisam manter o apoio de vocês, sim, esse apoio, esse apoio que vocês estão mantendo sempre nos meus vídeos, não só de Five Nights, mas de todos os outros, os dias estão cheios aí, pessoal, e é sempre bom lembrar, se você não baixou a extensão do canal ainda, tá aí na descrição, baixa, é de graça, não tem vírus, não tem spam, não tem nada, é só pra de fato vocês não perderem o vídeo. Ontem, pessoal, eu lancei uma série muito da hora aqui no canal, sério, eu tô muito... Ah, tchau, pinto! Ontem eu lancei uma série muito fera aqui no canal, e o YouTube não lançou o vídeo pra vocês, é muito injusto, né, o Lords of the Fallen! Então, até recomendo aí que quem não assistiu, veja lá o primeiro episódio da série, agora todo o primeiro episódio tem nome, né, e tal, que é o Surge Uma Lenda! Surge Uma Lenda, o Lords of the Fallen, depois vão lá no canal e assistam, porque logo menos eu acho que eu vou postar o episódio 2, e se você não ver o 1, você não vai entender nada, rapaz! Ah, raposa tá caminhando, ai, eu deixei a porta fechada, ai, 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 fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, calma, calma, fecha a porta, olha, a raposa tá ali, ela deu, ela andou, ela andou, ela quer vir pra cima de mim, eu não tenho medo da raposa! Vem, raposa, vem! Beleza, então, bom, damos aquela piscadinha marota, olhadinha na câmera, tá ali paradinha, a gente piscou, beleza, já passou algumas horas da noite aí, já estamos entrando em 2 horas da manhã, com apenas 30% de bateria utilizada, é um bom sinal! Eu não tenho medo de você, pintoletor! Pintoletor! Toma atento, pintoletor! Ai, tá ali ainda, ó, que filha da puta, sai desgrama, tem que sair dali aquele bicho logo, mano! O pinto hoje é a segunda vez que ele vem atrás de mim, o pinto hoje tá... O pinto do meu pai! Ai, ferrou, 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 pera, abre essa, fecha essa, liga a luz, vem na 2A, volta pra cá! Eu acho que o filha da puta levou minha... Ô, caralha! Ih, os caras decidiram vir armado... Ah, não vai dar... Puta, ó, eu tava indo mó bem, mas e agora? Com duas portas fechadas e nenhum dos dois vai embora... Ah, olha que sacanagem! O jogo ficou com medinho de perder pro Patife e tá roubando... Ah, seus monstros malditos! Só porque eu ia ganhar... Eu tava muito bem até agora, ó, ele quer me deixar com menos bateria do que eu posso ficar... A essa altura do campeonato, ó... Vai chegar 3 horas da manhã, que é metade da noite, eu preciso tá com 50% de bateria... O equilíbrio cósmico do jogo quer me foder... Ah, olha só, esse coelho não vai embora, ele agarrou, gente! Ele agarrou aqui, desgraçado! Puta, que merda, velho, que merda! Eu tava indo mó bem! Aí o jogo... Ah, ele veio de novo, filha da puta! Veio, levou minha bateria, corno! Oh, meu Deus! Que jogo sacana, velho, eu ia ganhar! Eu ia ganhar, eu ia ganhar e fui trollado, né? Mas tudo bem! Mano, 40% pra durar a noite inteira, eu posso usar exatamente 10% Então assim, velho, é rezar! Agora é aquela hora que a gente vai só rezar! Quase não vou mexer na câmera, na porta, apesar que se eu não olhar a câmera... Aí, ó, provoquei a porra da raposa, parceiro! Provoquei a porra da raposa! Ah, levou o bagulho todo! Se ferrar, vai! Aí, ó, o coelho ali! Ah, o jogo me trollou! Não! Passa pra próxima, que essa aqui já me fodi, já! Cara, será que eu... Ah, será que vale a pena fazer isso aqui, ó? Dá sempre, tipo, abrir, aí ligar, aí ver que ele tá ali e fechar... Ah, não, ele me fodeu! Agora eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer, minha gente! Eu não vou... Não, eu não vou abrir a câmera! Foda-se! A raposa não vai vir porque o coelho tá ali! Não vou abrir a câmera! Não vou abrir a câmera! Vai ficar o coelho, porque se eu abrir a câmera eu perdi... Ah, eu vou perder agora duplamente! Os dois vão ter que tirar no paroímparo! Quem vai me pegar? Não vou! Vou ficar tentando mexer aqui, ó, pra dar apavoro neles, entendeu? Não vou! E se eu abrir a câmera vai ser só pra, tipo, esperar a vitória! Porque, ó, morri! Eu morri, vocês estão ligados que eu morri, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer! Já era! Travaram a porta e a luz, se eu não vou abrir a câmera... Vai ficar aí! Os dois estão ali que nem besta ali, ó... Segurando o interruptor do lado de fora! E eu tô aqui que nem besta apertando os botões! Eles estão talvez até me ajudando! Porque a raposa, eu acho que não vai vir enquanto eles estiverem aqui! Vamos lá! Pode ficar aí, ó! Ó, trouxa um! Trouxa dois! Trouxa um, narizinho! Trouxa dois! Vem, fica aí, seus babacas! Estão segurando o interruptor do lado de fora! Eu tô aqui, ó! Filha da puta, a raposa vem! Eu até arrepiei aqui! A raposa ainda vem! Pessoal, segunda tentativa! Não saiam! Dai! Bom, pessoal, estamos de volta! E agora lembrando que o bicho não vai me ligar mais! Não, o Fred não vai ligar! O bagulho já começa frenético! Eu já tenho que abrir as câmeras, colocar na Pilot Cove e começar a ficar de olho aqui, ó! Nesta bagaça, jovens! Começa mais uma noite! E o pacife está virado no giranha! Eu fecho a porta, eu abro a câmera, eu fecho a câmera e abro a porta! Essa é a lógica do bagulho! Simbora, molecada! Vamos ver o que vai acontecer! Nesta segunda tentativa deste vídeo! Agora eu quero ver... Eu já perdi o medo, já! Uma pena! Uma pena! Porque eles não me surpreendem mais, né? Ficou... Digamos que ficou lógico pra mim o jogo. Ficou lógico! Beleza! Tamo tranquilão! Vai, filha da puta! Três horas da manhã! Tamo bem! Tamo bem! Ih, caralho! Ferrou tudo! Peraí, fecha aqui! Abre aqui! Raposinha do mal! Vem correndo! Vagabunda! Vagabunda! Levou minha bateria! Essa técnica do piscar a luz não funciona, galera! Não queria ser eu o cara que ia contar pra vocês... Não queria ser eu o cara contar pra vocês, mas não funciona, tá? Ah! Ele me fudeu! Olololololo! Não pode abrir a porta! Olha, essa é a última tentativa! Depois daqui eu honestamente vou desistir! Sério, não dá! Não dá mais depois dessa aqui! Aí eu vou parar! E aí vai ser só amanhã mesmo, pessoal! Então vamos torcer pro Patifinho conseguir fazer isso dessa vez, né? Eu vou fazer o seguinte! Eu vou olhar uma vez a porta! Uma vez essa aqui! Fechar! Olhar! Fechar! Beleza! A raposa não pode vir, velho! Se a raposa vem... Eu me ferro muito! Tá ligado? Tipo, muito! Muito, muito, muito! A raposa acaba comigo! E... E... E cara, tá foda! Tá cruel! Eu realmente não sei o que fazer! Em especial com relação a raposa! Tipo... Tem que ter um glitchzinho que seja pra... Cara, pra segurar essa porra dessa raposa! Porque senão eu não tenho o que fazer, mano! Não tenho o que fazer! Ai, ela já veio já! Caralho! Ah, eu já tô com 88% de bateria já! Não tá rolando isso aqui! Sério! Porque não passou nem uma hora ainda! Já foi 15%! Entendeu? Ai, 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 ai! Vamos ver! Deu nem uma hora da manhã! A raposa já me atacou! Já levou uma bica de energia! Eu não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo passar disso aqui, velho! O maior problema é a raposa vir e levar a minha energia embora, tá ligado? Tipo, fora isso, o jogo seria muito fácil! A gente já pegou todas as mães da movimentação, só que não vai! Beleza! Uma hora da manhã! Já foi 25% da bateria! Eu tenho que acompanhar agora esse filho da puta só pela sombra dele! Enquanto a porta tá fechada, ele não me enche o saco! Beleza! Então, 30% de bateria! Precisava ter ido até as 2 horas da manhã pra conta bater! Não foi! E lá vem a porcaria da raposa de novo! Levou 6% de bateria, velho! Filha da puta! Ah! Que susto! Ah! Eu não quero mais! Eu não quero mais, gente! Chega! Chega por hoje! Eu tô triste! Me animem deixando seus likes, o seu favorito! Eu vou ficar aqui pra sempre agora! Não vou mais sair da câmera! Vamos deixar aí na câmera! Vamos ver até onde vai isso aqui! Porque eu não sei mais o que fazer! Se eu sair, eu vou morrer! O bicho fica gemendo, ó! Vamos ver! Se eu sair, eu vou perder! Isso é fato, assim! Eu não preciso nem pensar sobre isso! Então, vamos ficar na câmera! Vamos ficar dando um roleto! Ai, filha da puta! Ele veio! Ué, mas eu não saí! Será que eu saí? Acho que eu saí, né? Enfim... Não dá! Velho, eu não tô conseguindo essa quinta noite! Foram três tentativas seguidas! As três foram pífias! Conto com a dica de vocês! Vou procurar na internet, de algum jeito! Porque está beirando o impossível! A metodologia da gente jogar tá certa, né? Precisa ser rápido! Precisa de uma câmera pra outra! Precisa ficar olhando o tempo inteiro pra raposa! O problema é quando a raposa me ataca! Ela come minha energia! Ah, é isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado! Tentei três noites! Amanhã tem mais Five Nights at Freddy's aqui no canal! Muito obrigado pelo apoio de sempre, velho! Vocês me deixam muito feliz em trazer esse jogo! Principalmente quando eu vejo o feedback! É sempre muito da hora! Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui! Um abraço do Patife! Até a próxima! Eu enfio o dedo no olho aqui, não! Deixa eu fazer a continência! E... Valeu!